Olá, meu povo galerístico, não pode falar, ah, galerístico pode, não pode falar galera, galera, não pode falar no canal do Godi, não pode falar galera, coisinha não pode falar galera, bom, hoje estamos aqui para mais um vídeo nessa sequência de março todos os dias no canal do Godi, no canal do Godi que não pode falar galera, galera, eu tenho um priminho que fala galera, ele não consegue falar galera, galera não pode, galera pode, galera, né, galera, não, então, hoje é, que dia hoje, hein, deixa eu pensar aqui, eu fiz uma conta outro dia, vocês viram, né, deixa eu ver aqui, sexta-feira, 22, ah, se não for também, galera, aí não vai dar, eu não falei galera, não pode falar galera, falei galera, aí eu percebi, coisinha, então, hoje é o seguinte, o que nós vamos falar mesmo? Ah, tá, é, sexta-feira, dia 22, salvo algum engano, vocês me arrumem aí, embora que não tenha no título, vai estar o dia certo, ok, 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 então, vamos lá, eu queria perguntar para vocês, claro, mais uma vez, agradecer a todos vocês que sempre comentam nos nossos vídeos, a gente está batendo um papo legal aí pelos comentários, ok, e eu gosto de comentar os vídeos, tá, eu não gosto de ir num vídeo, deixar o like, e, é, deixar o like, eu nunca, é difícil deixar deslike, e se eu deixo deslike também, a gente que não acompanha, os de vocês que vêm aqui, não tem jeito, de mim vocês não vão ganhar deslike, de mim vocês só ganham like, ok, 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 então, coisinha, não, não fala nada, só coisa, só oia, coisinha só oia, aí, beleza, então, eu quero fazer uma pergunta o seguinte para vocês, nós fizemos já a pergunta, né, no último vídeo perguntamos sobre a oração, quem ora, inclusive a máquina estava coisada, e, não é, o vídeo não ficou com um minuto e trinta de costume que a gente costuma ficar, mas, enfim, obrigado pelos comentários, e, é o seguinte, nesse vídeo, eu quero perguntar para vocês, e gostaria que vocês me respondessem, tem alô para mandar nesse vídeo, deixa eu ver, ah, eu quero mandar um alô para a Marilene Ramos, para o Miguel e para o Aurelio, Aurelio, querido, eu tenho um amigo que chama Aureliano, então, eu brinco lá nos comentários Aureliano, mas eu sei que o nome dele é Aurelio, tá, ela faz músicas, ela canta a primeira parte em português, a segunda em inglês, e todas as músicas são de autoria dela, e ela é muito legal, ela comenta nos meus vídeos, uma vez ela escreveu um negócio de serviço para mim, eu achei que era verdade, eu comentei, pensei, fiquei esperando até hoje, mas nunca mais ela falou nada, mas, enfim, vamos lá, ah, mandar um abraço para a tia Paula Silva, ô tia Paula, ela fez uns negócios aí, uns cursos para as molecadinhas, que é negócio de igreja, mas eu não, ó, e eu tenho aquele texto seu lá, tá errado, arruma lá, hein, é, eu não vou lembrar o que que é agora, no vídeo, o vídeo, eu vou lembrar uma hora, eu vou falar para você o que que é, é que não dá no plural, tem um negócio no singular e outro no plural, então fica meio estranho, tá, mas arruma lá, mas é facinho de arrumar, para ela e para o, é Daniel, é o Daniel, que é o marido dela, porque tem dois caras aqui no YouTube, dois amigos nossos que seguem a gente, e as caras é meio igual, né, mas agora eu não vou lembrar o nome, mas tudo bem, se, se ela ver esse vídeo, ela vai comentar e vai saber, e vai falar para nós, mas enfim, então, Marilene Ramos, para a tia Paula Silva, também para a Priscila do canal de Tudo Um Pouco, a Monique, que falou outro dia no Instagram, que pôs uma foto lá, e dependendo do que resposta, ela vai fazer um vídeo aqui no YouTube falando, não fez o vídeo, Monique, você tá muito coisada, pelo meu gosto, ok, tá bom, é, tá dando uma de modelo lá agora, posando com as roupas coisadas, então, a Monique tá cheia de querer, mas, e ela pode, porque ela é legal, e a irmã dela também é muito legal, a Pamela Guerra, é, Pamela querida, ai, Pamela, meu Deus, Pamela e Monique são as duas irmãs, a Pamela tem uma voz da hora, gente, ela tem uma vozona meio, sabe aquelas vozes poderosas, é, ela tem uma voz assim, olha lá no vídeo da Monique, acho que a irmã dela tá maquiando ela, aí tem elas trocando ideias, é meia doida, viu, tem alguma coisa, não, que as mulheres é meia louca, é louca do bem, não é essas loucas do mal que saem, embora que se ache que se coisar com elas, elas vão sair dando catiripapo nos outros, mas não é o caso, também mandar um alô para o Diogo Pantera, ele fala assim, fala só Diogo Pantera, mas não consigo, eu tenho que falar Diogo Pantera Negra, Diogo Pantera Negra, meu querido, Player Now também, outro dia o Player Now, Player Now, é o Player Now, pois um vídeo que tá sem internet, tá só o dinossauro, ele não tem a moral com o dinossauro, o dinossaurinho que pula nos cacto, ai, dinossauro, não me faz pegar nojo, bom, pelo menos não passa tempo quando a gente tem internet, mas podia fazer uma variação de joguinho, você poder escolher mais joguinho, né, alguma coisa mais coisada, mas tudo bem, vamos ao tema do vídeo de hoje, no vídeo de hoje eu quero perguntar para vocês, e gostaria que vocês me respondessem, o que você não gosta no YouTube, tá, o que você não gosta no YouTube, não é assim, ó, ah, eu não gosto disso, disso e disso, não, é uma coisa só, eu não vou, eu não gosto de usar a palavra odiar, porque odiar para mim é um termo muito forte, mas é quase isso, viu, é uma coisa que tem no YouTube, o que o YouTube faz, ou do YouTube, que se aproxima disso, aquilo que você lembra assim, você fala, ah, YouTube, se eu pudesse, ah, se eu pudesse rasgar o C, eu rasgava, mas é, então é isso, eu gostaria de saber o que você não gosta no YouTube, não é assim, ó, eu não gosto de vídeo assim, eu não gosto disso e eu não gosto daquilo, não, é uma coisa só, tem que ser a coisa, aquilo que você não gosta do YouTube, tá, é uma coisa só, mas é aquela coisa que supera, suplanta todas que, que ganha de todas as outras coisas que você não gosta, coisinha, você quer aparecer? Vai estar parecendo neném agora, vai ficar segurando coisinha assim, então, aquilo que você, vai, vamos usar o termo odiar, vai, aquilo que você odeia no YouTube, o que você odeia no YouTube? Tudo bem, pode ser assim, eu odeio vídeos de TAM, já era, tá dentro do bolo, tá dentro do pacote do negócio, ok? Agora não pode escolher um monte de coisa, é uma coisa só, aquilo que você abomina, tá? Eu, particularmente, assim, não vou dizer que, eu não sei, deixa eu ver aí, o que eu não gosto no YouTube? Ah, eu não gosto do negócio das 4 mil horas, é muita coisa, essas 4 mil horas é muita coisa, eles podiam fazer escalonamento, tipo assim, ó, nós vamos monetizar de uma maneira, canais até tantas horas, depois de tantas horas, depois de tantas horas, e se eu fosse subindo nessa escadinha, não ser todo mundo no mesmo coisa, tá? Porque se nós, tem lá a classificação para públicos, que nem, você vai entrar num sorteio, numa promoção aí, tem canais até, sei lá, até 10 mil inscritos, de 10 mil a 100 mil, e de 100 mil a 1 milhão, então, é pouco, pra mim, esse degrau aí tá muito grande pra dar a passada, mas ok. Mas não, podia ter esse negócio das 4 mil horas, podia ser dividido, tipo, ó, se o seu canal tiver até 2 mil horas, você vai ser monetizado de uma maneira, se o seu canal tiver, não, tem que ser menos, né, pra até chegar nas 4 mil, se a 4 mil é o topo, vamos supor que a 4 mil é o topo, então, ó, se você tiver até 1 mil horas, você ganha de um jeito, 2 mil horas de outro jeito, 3 mil horas de outro jeito, e 4 mil horas de outro jeito, então, é uma mulher pouquinha ali, porque tem muita gente que se, fica aí só por causa do negócio da monetização, eu tô meio sossegado, se monetizar bem, eu acho que eu não vou monetizar meu canal, quando chegar também, que eu fizer as 4 mil horas, fala assim, ó, o YouTube, ó, você já pode falar, eu não quero, não quero, sai, somo daqui, eu não vou fazer um negócio que você me fez negócio de 4 mil horas, fez todo mundo sofrer por causa das 4 mil horas, agora quer coisar, não, não, eu não quero, aí eu não sei que depois de chegar num tempo assim, ó, se você monetizar, você vai ganhar bastante, aí eu vou, mas se for monetizar pra ficar ganhando, meixaria, meixaria que eu digo, tipo, 1 real, né, 1 real, não conhece, mas entendo aí, Vanetti já, monetizou, todo dia eu vou ganhar dinheiro, né, os 150 contos já dá pra, sei lá, dá pra pagar TV por assinatura, dá pra pôr gasolina por mês no carro, então, é isso daí, então, como nosso vídeo já tá chegando 1 minuto e 30, eu queria dizer, dizer não, perguntar pra vocês mais uma vez, e que vocês deixassem escrito nos comentários, o que, vão encerrar o vídeo, é, é, coisinha, o coisinha, ele não fica sozinho, vamos ver, coisinha, fica sozinho, é que eu só tenho uma mão, é um negócio de uma mão também, eu falei pra vocês no vídeo do negócio de uma mão, e não, e não ajudei, né, aí coisinha fica aqui, olha aqui, aí fica assim, coisinha, o que você odeia no YouTube?